Bom, continuando aqui Ih, Let, agora deixou de ser reta Agora é um negoçado Amor, isso aqui é uma parábola, tá? Não é negoçado, não Parábola tem a ver com o nosso movimento agora variado Um movimento uniformemente variado A função horária desse gráfico aqui É S igual a S0 Mais V0 vezes T Mais A sobre 2 T² Você repara que a posição Depende do tempo de forma quadrática Ou seja, você precisa ter uma parábola Agora, quem é que vai dizer parábola? Essa parábola, ela pode ter concavidade pra cima Ou concavidade pra baixo Quem vai te falar como que tá a parábola? Se ela tá rindo, né? Ou se ela tá chorando? Quem vai falar isso pra gente aqui É o sinal dessa aceleração Se a aceleração for positiva Eu já sei que é uma aceleração positiva Ou melhor, se a concavidade tá virada pra cima Mas se aqui for uma aceleração negativa Aí você já sabe que a concavidade vai estar virada pra baixo Tá bom? Nesse caso aqui, como é que eu vou interpretar então? I, concavidade pra cima Excelente Então aqui é aceleração positiva Então aqui eu já posso colocar Que a aceleração vai ser positiva Beleza Bom, esses pontos aqui São instantes de tempo Mas eles são instantes de tempo Que acontecem o quê, Let? Bom, instante de tempo T1, por exemplo E T2 Na qual a posição Assume o valor de zero O que que é assumir o valor zero? É origem Então se alguém perguntar pra você assim Em quais instantes esse móvel Passa pela origem das posições? Você é a origem das posições Já ouvi falar disso Origem das posições Significa que o s é igual a zero Ou seja, ele passou lá na origem Em quais serão esses instantes? T1 e T2 Então T1 e T2 São os pontos em que o móvel Passa pela origem Ou melhor, são os instantes de tempo Em que o móvel passa pela origem das posições E nada mais é lá no nosso gráfico Matematicamente Que as raízes O que que são raízes? São os pontos em que a minha função Ela é zerada Tá bom? Então aqui Origem Origem Das posições Então T1 e T2 São os instantes Na qual o objeto Passa pela origem das posições Isso aqui equivale As raízes dessa função Então se eu tenho Uma função horária do segundo grau Quando eu calculo As raízes dessa equação Eu estou encontrando Os instantes Na qual aquele objeto Está passando lá Na origem das posições Tá bom? Esse gráfico aqui Let's é reta Uh, demorou Então isso aqui é reta Então isso aí é multa É não Porque olha só Agora é um gráfico De velocidade Velocidade pelo tempo O que que está acontecendo aqui, Let's? Ó O tempo está passando E a velocidade Está aumentando Ih Então se a velocidade aumenta Não pode ser movimento uniforme, né? Porque o movimento uniforme A característica É velocidade constante Exatamente Então esse gráfico aqui É um gráfico de move Ah, Let's Então toda vez que é reta É mu, né? Ó, ó Olha aqui, ó Reta, posição pelo tempo Mu Aqui sim é mu Agora aqui é velocidade pelo tempo E é uma reta também É o mesmo gráfico Só mudou o eixo E agora passa a ser um movimento variado Ó, como é que você sabe? Porque eu estou vendo Que está mudando a velocidade Tá bem? Bom, Let's Dá para calcular a tangente aqui também? Dá Repara que se eu calcular a tangente É delta V sobre delta T O que que é delta V sobre delta T? Aceleração Então agora a aceleração Vai ser calculada Vai ser numericamente Melhor, vamos colocar aqui ao contrário A tangente de teta Vai ser numericamente igual a aceleração Como eu coloquei lá no outro caso Tá bom? Lembrando que essa curva Pode ser crescente ou decrescente Se for crescente Aceleração positiva Se for decrescente Aceleração negativa Bom, aqui como é que a gente vai identificar Esse tipo de movimento, né? Ó, movimento acelerado Então aqui Acelerado Aqui a velocidade não muda Então uma velocidade o quê? Constante Movimento uniforme Repara que a velocidade não aumenta nem diminui Ela está constante Velocidade está constante E aqui o que que está acontecendo? De novo é um movimento que é acelerado Porque você tem um aumento Vou botar aqui como 3 Tem um movimento ali Que está aumentando a velocidade também Então acelerou Ficou com velocidade constante Acelerou de novo Tá bom? Isso aqui é como se fosse Um carro, né? Que está saindo Por um certo movimento Aí ele acelera Depois ele fica com velocidade constante E aí depois acelera mais um pouquinho Que ele ganhou um espaço, né? Em relação ao carro da frente Então ele pode fazer Poderia fazer isso Esse caso aqui, galera O que que eu consigo observar? Conforme o tempo está passando A velocidade está diminuindo Ou seja Você também pode fazer o cálculo da tangente Para achar a aceleração Só que agora Essa aceleração aqui Vai ser uma aceleração negativa Esse gráfico aqui Ilustra para a gente Um carro, por exemplo, freando Quando alguém pisa no freio E aí essa velocidade Vai diminuindo, diminuindo Até, por exemplo Chegou um valor zero Esse carro aqui, por exemplo Parou Tá bom? Uma outra propriedade Muito importante de gráfico De velocidade pelo tempo Velocidade pelo tempo A área Vai te dar O valor do deslocamento Desse corpo Então quando você olhar Velocidade pelo tempo E pedir o deslocamento Baixa você calcular a área Lembrando também Que é numericamente O valor Da área Que você vai encontrar ali Esse gráfico aqui Mostra o que para a gente? Conforme o tempo passa A aceleração está constante Isso aqui é um movimento Uniformemente variado Repara que eu consigo Calcular uma área Aqui também E aí quando eu calculo Essa área Que é base Vezes altura Eu estou numericamente Encontrando O valor da variação Da velocidade Por quê? Porque se alguém Pergunta para você O cara ficou durante Dois segundos lá Com uma aceleração De cinco Aí eu quero saber Quanto que ele variou A velocidade O que você vai fazer? A área Quando você calcula a área Em dois Ele mudou Cinco metros Por segundo ao quadrado Durante dois segundos Então ele variou A velocidade Dois vezes cinco Dez metros por segundo Tá bom? Então você consegue calcular Isso aí através da área Bom, na aula que vem A gente vai fazer Aquelas questões ali Eu espero que você Tenha compreendido Nosso conteúdo E ouse transformar o mundo Através da educação Beijinho